Vambora gente, vamos aqui direto pra esse vídeozão top de novo com o nosso queridíssimo Noob Alpro aqui na Name Training Simulator do Roblox, ok? Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Gente, agora eu vou precisar bastante do apoio de vocês porque essa atualização me quebrou bastante, tá? Então pra eu farmar vai ser bem complicado com as duas contas, tá? Eu tô dando uma prioridade bastante pra essas duas contas aqui, tá? Eu tô dando uma prioridade bastante, eu não tenho que dividir meu tempo com perfeição pra nenhuma das duas contas ficarem pra trás, tá? E é aquilo, se eu deixar uma conta aí pra trás e eu focar em outra pra tentar recuperar o tempo perdido, as duas vão acabar ficando pra trás. Então eu não quero sacrificar uma conta específica pra ficar forte em apenas uma. Mas é isso galera, vamos seguir aqui com o nosso Noob Alpro, lembrando que no final dessa série eu vou sortear essa conta aqui, ok? Então é isso gente, bora lá porque o Noob ele já tem o dinheiro suficiente e a força suficiente para ir para a última área. Lembrando que se você é novo aqui nesse canal já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e cara, vambora, você tá perdendo tempo, né? Já vamos vir direto aqui e comprar em 3, 2, 1 e comprar da última área. Por enquanto, tá? Por enquanto, hoje aqui a gente comprou a nossa queridíssima última área aqui da nossa série de Noob Alpro, tá? Já vamos pegar um pouquinho aqui de força e é isso gente, eu não vou conseguir farmar obviamente no boss mais forte do jogo, até porque eu tô num serve vazio, eu deveria ter entrado num serve um pouquinho mais cheio, mas gente, não vai colar, tá? Eu não vou conseguir e é isso, tá? Então vambora galera, o que a gente pode fazer aqui hoje, cara? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui obviamente é tentar pegar um pouquinho mais de força e pegar um pouquinho mais de estamina. A gente pode procurar aí o boss aí do Natal, né? Já que a gente tá no evento aqui dele, mas não vamos conseguir, tá? A gente tá em serve público, esquece essa ideia gente. A gente tá em serve público, se a gente estivesse sozinho no servidor, se o cara estivesse farmando AFK, a gente até poderia buscar, mas não vamos conseguir, tá? Como a gente não tem muita coisa pra fazer, cara, eu ia falar pra gente abrir pet, mas como a gente tá, a gente tá zoado, cara, a gente tá numa situação aqui complicada. Eu tô com uns petzinhos legal, mas complicou, 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 complicou um pouco. Eu acho que eu posso ir batendo nesses caras aqui, mas tipo, é cara, vai complicar um pouquinho aí, vamos ver como a gente tá aqui nesses caras aqui. Vambora gente, a gente vai ter que arrochar aqui, a gente vai ter que correr atrás do prejuízo e vambora, vambora, vambora. O pior, cara, é que eu tenho que ficar forte na minha conta principal ainda também, eu tenho que ficar forte na minha conta secundária, eu tenho que dividir bastante o tempo, gente. Então o apoio de vocês vai ser fundamental aqui nesse jogo, tá? O apoio de vocês nessa série vai ser necessaríssimo, cara, porque sem o apoio de vocês vai ficar complicado, tá? Aí eu tô com uma força muito baixa, cara, e vai ser complicadíssimo demais a gente conseguir, é, obviamente... Eita, 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 calma aí aqui, bugou, 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 ah não, não bugou não, é isso, gente. Vai ser difícil, cara, eu vou ter que buscar bastante o apoio de vocês aqui, porque vai ser complicado, cara. Ah, cara, como assim, cara? Oh, 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 aqui vai ser difícil, gente. Eu vou precisar bastante aqui do apoio da rapazeza e da rapazeza, porque aqui vai ficar zoado, cara. Deixa eu ver se esse pose aqui é mais fraco, né? Acho que eles são mais fracos, vamos ver. Toma, porrada, porradona, é isso, mais uma porradona. Vambora, 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 a rocha, a rocha, a rocha, vambora, 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 vambora. Ai, mano, essa série de Nubel Pro aqui, galera, vai ser complicada. Mas eu vou tentar, cara, vou tentar dar o máximo de mim, cara, vou tentar dar o máximo de mim aqui pra gente conseguir fazer uma série legalzinha, cara. Eu não quero sacrificar nem a minha conta principal e nem essa minha conta aqui pra dar preferências pra apenas uma farmar, tá? Eu quero chegar longe com as duas, porque, obviamente, eu falei que ia doar essa conta aqui. Se eu não conseguir acompanhar o ritmo com a minha conta principal e eu ter que, sei lá, abdicar da minha conta principal pra continuar a série de Nubel Pro, vai ficar complicadíssimo, minha gente, vai ficar complicadíssimo assim, tá? Até porque eu não consigo farmar em dois cantos diferentes, né? É difícil, cara, é difícil, eu tenho que arrumar alguém aí pra farmar. Ô, candidatos a farmar nessa conta aqui, a FK, cara, agradeço, tá? Agradeço muito. Mas vambora, rapaz, vambora aqui, porque a gente é o que tem pra hoje, cara, o que tem pra hoje. A gente vai ter que conseguir farmar, obviamente. Vambora aqui. Não pode dar desculpa também, cara, a gente também tem que ir, a gente também tem que fazer o jogo sério, cara. A gente tem que fazer o jogo aqui sério, né? Vamos ter que farmar muito aqui e vocês, obviamente, vão ver a estratégia que eu tô adotando, tá? A estratégia que eu tô adotando é padrão, cara, é padrão. Primeiro indo nesses boys mais fracos aqui, pra depois eu ir conseguir pro boys mais forte e por assim em diante, tá? Eu já falei, esquece a ideia do evento de Natal, tá? Não vai colar pra gente, tá? Me serve ao público, outro cara ali já tá indo com sangue no zói pra conseguir completar o evento. Então é isso, gente. O que a gente vai ter que ficar fazendo aqui, cara? Batendo nesse NPC. É o que sobra pra gente aqui fazer, cara. A gente vai ter que ficar batendo nesse NPC aqui. Por quê? Porque a gente não tem força pra ir no boys principal sozinho. Vai demorar infinitas horas. E daí o tempo que a gente fica batendo naquele boys ali é o tempo que eu basicamente fico aqui, né? De boa, farmando, normal, aqui, papapá, de boenas. E, cara, basicamente é isso, cara. É isso, é isso, cara. A gente vai ter que ficar aqui lutando com esses NPCs um pouquinho mais fracos, obviamente. Porque a gente não tem mais opções, tá? Então, a nossa alternativa aqui é essa, cara. Não adianta. Eu já falei pra vocês duas vezes. Não adianta eu vir nesse boys aqui. Não tenho força. Não adianta eu vir nesse outro boys aqui, se eu também não tenho força, tá? Esse aqui é 30 bilhões. Mas daí, ó, ó, não arranca nada, gente. Não arranca praticamente nada. Mesmo você usando supers, ó. Usando supers aqui, ó, não arranca praticamente nada, cara. Não adianta, gente. Não adianta, apês. Não adianta. Eu posso tentar colar aqui com o mano aqui pra ver se ele... Nossa, pera aí. Deixa eu ver, sim. Eu posso tentar colar com esse mano aqui. Esse mano aqui é basicamente, eu acho que o forte. É, o forte, o forte. Ó, a gente pode tentar colar com esse mano aqui. Mas, obviamente, também não vai render nada. Porque a gente ganha dinheiro pela quantidade de vezes que a gente bate no cara. Se ele arrancar toda a vida do cara, a gente não vai ganhar nada, praticamente. Então é isso, gente. A gente já está tendo aqui, obviamente, o cara não precisa de NPC mais troca aqui. A gente tem que vir embora, cara. A gente tem que vir aqui arrochando mesmo, cara. Arrochando mesmo. E é nóis, cara. É nóis, é nóis, é nóis. É só isso que tem, cara. É só isso que tem pra hoje. Vambora aqui. É isso. Ó, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Bora. Aqui. Fechou. Aqui. Um tapinha. Outro tapinha. Bora. Vambora. 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 Isso, meu garoto. Isso. Aê, boa. É isso. É, família. A gente está em situação complicada, cara. Situação complicadíssima aqui, obviamente, né? Porque o quê, cara? Porque é complicado, cara. É difícil. É difícil, obviamente. A gente também fica aqui numa dificuldade gigantesca e, cara, fechamos aqui, cara. Fechamos aqui, tá? Fechamos aqui. Conseguimos. A gente está indo bem, cara. O problema é o seguinte. A gente está um pouco fraco ainda. Então, tipo, a gente precisa de 44 trilhões, obviamente, para conseguir upar um pouquinho mais de força. Tá difícil, cara. Tá difícil, tá difícil. A gente precisa estar em uma situação complicada aqui. Então, a gente vai ter que ficar aqui, na moralzinha, tentando buscar alguma coisa, tá? É esse jeito que eu estou farmando e eu vou ter que continuar aqui por mais um tempo, tá? Porque se eu quiser evoluir mesmo, eu vou ter que ficar aqui gastando um tempinho, obviamente. E esse cara aqui, obviamente, ele está bem forte porque ele, obviamente, só tem uma conta, provavelmente, para farmar, ok? Então, esse aqui vai ser o jeito, gente. Eu vou ter que ficar aqui forte um pouco, depois eu vou ter que colar lá no boss e o boss aí é outros 500, tá? Então, fechamos aqui, cara. Fechamos aqui. Então, é isso. Valeu. Falou. E fui. Até mais e tchau. Tchau.